Olá, crianças! Tudo bem? E a festança continua. A festa já começou e todos os convidados já chegaram. Tem muita gente na festa, tem branca de neve, tem gato de botas e a cinderela também. Na página 55, você deverá encontrar os sete anões entre os convidados e pintar. Os anões capricharam na festa. Todos estão se divertindo muito. Na página 56, faça um círculo na cena em que o gato de botas está cantando. Faça um X na cena em que a branca de neve e o gato de botas estão dançando. Na página 57, vamos cantar? Vamos cantar junto com o gato de botas. Se você está contente e quer mostrar a toda a gente, se você está contente e bata palmas. Legal! O gato está cantando com muita alegria. Opa! Cadê o microfone do gato? Complete o microfone para ele cantar ainda melhor. Viva! Depois que a festa terminou, a cena ficou uma bagunça. Tinha lixo, mas os convidados ajudaram a recolher e os separaram para colocar na lixeira certa. Legal! Que bom! A lixeira do plástico, do papelão e do papel, do metal e do vidro. Lembram da lixeira? Na página 58, ligue cada material à lixeira em que se deve colocar. Tudo bem? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Abertura